Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Prejuízo que não para de crescer. Prejuízo desde o seu primeiro lançamento das despesas financeiras do Nubank. Prejuízo que não para de crescer e agora o Nubank chega a 212%. Um aumento em um ano de prejuízo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Desde quando o Nubank nasceu, desde quando o Nubank vem divulgando os seus resultados, o prejuízo do Nubank vem aumentando a cada período. E agora mais uma nota, mais uma notícia que o Nubank teve um prejuízo estrondoso, referente às suas despesas, inclusive operacionais. Vamos a nota e depois vamos aí a nossa analogia sobre o Nubank. Prejuízo do Nubank aumenta 212% em um ano. Prejuízo líquido da empresa financeira sobe de R$ 100,3 milhões para R$ 312,7 milhões entre 2018 e 2019. O Nubank e empresa financeira digital aumentou as perdas anuais em R$ 211,8 entre 2018 e 2019. O prejuízo líquido da companhia saltou de R$ 100,3 milhões para R$ 312,7 milhões de um ano para o outro, conforme balanço divulgado pela Nubank pagamentos SA, nome oficial da empresa. As vendas aumentaram no ano passado em todos os segmentos de atuação. As receitas com intermediação financeira obtidas com a aplicação dos recursos depositados pelos clientes subiram 165,5% e atingiram R$ 528,8 milhões. Segundo a empresa, o principal motivo desse avanço foi o aumento do volume de depósito na Nuconta e a aplicação deste recurso e das aplicações de caixas em títulos de valores mobiliários. Já a receita de prestação de serviço da Nubank, composta principalmente pelas tarifas de intercâmbio ganhas através de utilização de cartões, somou R$ 914,6 milhões em 2019, um aumento de 90% em relação ao mesmo período de 2018. Mas os gastos também avançaram. As despesas com intermediação financeira avançaram R$ 36,7 para R$ 814 milhões. Gastos com pessoal aumentaram 88% para R$ 340,32 milhões. O aumento nas despesas financeiras deve-se principalmente à provisão para o aumento de crédito de liquidação duvidosa, que aumentou 53% enquanto o saldo de valores a receber do cartão de crédito no ativo aumentaram 76%, disse o Nubank, que separou R$ 747 milhões para cobrir eventuais calotes de clientes. Outras despesas administrativas subiram R$ 202,4 para R$ 1,3 bilhão, enquanto outras despesas operacionais saltaram de R$ 237,5 milhões para R$ 652,3 milhões. Por conta dos gastos maiores, o resultado operacional da companhia, aquele diretamente relacionado ao negócio do Nubank, piorou 285,3% para um prejuízo operacional de R$ 443,5 milhões em 2019. Base de clientes do Nubank, o Nubank que encerrou 2019 com 16 milhões de clientes da Nuconta, aumentou de 465% em relação a um ano atrás. No fim de 2019, o Nubank tinha um saldo de R$ 12,1 bilhões na carteira de operações de cartão de crédito, um crescimento de 78% em relação a 2018, quando era R$ 6,8 bilhões. O Nubank encerrou 2019 com 2.452 funcionários, crescimento de 102% em relação a 2018. Bem, é uma nota realmente impressionante os resultados aí do Nubank, principalmente do prejuízo do Nubank, em comparação ao período anterior, 2018 contra 2019, no caso. Líquido da empresa financeira sobe de R$ 100,3 milhões para R$ 312,00, né? Mais que triplicou o valor aí, então a situação realmente, a situação do Nubank não é das melhores, principalmente neste resultado que eles divulgaram agora, no caso dia 19, agora de agosto, que foi passado aí pela imprensa. E nós estamos replicando as informações que foi dada para a imprensa, né? A gente olha isso daí e fala, nossa, é seguro manter dinheiro lá dentro na conta digital do Nubank? É seguro, Leandro, eu fazer investimentos numa empresa que todo ano dá prejuízo? É seguro, Leandro, eu usar os cartões do Nubank e a qualquer momento o Nubank quebrar, falir? Gente, essa estratégia do Nubank que ele está criando aí, desde quando ele nasceu, desde quando eles começaram, então, a divulgar os serviços financeiros do Nubank, o Nubank é estratégico, né? O Nubank, ele tem fundos arrecadados aí de rodadas de investimentos que mantém ele em pé por muitos anos. E esse prejuízo que ele deu aí é baseado na situação que eles vêm se encontrando, né? Nubank quer crescer rápido, Nubank quer expandir rápido, Nubank cria serviços financeiros rápido, Nubank tem o melhor serviço, o melhor time de atendimento com rapidez, com qualidade, né? O Nubank tem esses seus pontos positivos, e para chegar a esses pontos positivos, alguma coisa vai perder, e eles estão perdendo no caso da Receita. Como por quê? Contrataram mais funcionários, mudaram de prédio, Nubank conseguiu aí criar novos serviços financeiros, criou aí uma conta digital, criou o cartão de débito gratuito para todo mundo, mandou o cartão de graça para todo mundo, não cobra tarifa de emissão, não cobra tarifa de postagem. Então tem todo um custo por trás, e logicamente que o prejuízo seria notório. E ainda mais com a situação que estamos vivendo hoje com a pandemia do coronavírus, onde as pessoas estão se retraindo para não fazer gastos desnecessários, como por exemplo viagens que os clientes do Nubank usavam o cartão fora do Brasil, transformavam o câmbio e ganhavam dinheiro com isso, também caiu. Então toda a situação que vem causando aí, referente a prejuízo, já era estimativa do banco, da Fintech. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, se a gente ouvisse falar, nossa, o Bradesco deu prejuízo, nossa, o Itaú deu prejuízo pelo terceiro ano consecutivo, com certeza era para se preocupar. Mas agora, neste momento, a Fintech e o Nubank dando prejuízo, é o que eu falei lá atrás em meus vídeos, que não pararia o prejuízo do Nubank por um período, ou seja, por alguns anos, o Nubank continuaria em prejuízo devido a esse modelo de trabalho que eles querem. Para atender bem as pessoas, tem que ter muito funcionário. Para colocar uma qualidade de serviço financeiro, tem que ter bastante serviço de operações. E aí você olha, novamente aqui, receitas com intermediação financeira e prestação de serviço crescem com mais clientes e serviços. Mais despesas também avançam e quase quadruplicam perda do resultado operacional. Então, a provisão de devedores duvidosos, que é o PDD, provisão de devedores duvidosos, o Nubank aumentou, ou seja, a quantidade de pessoas que podem não pagar os serviços financeiros do Nubank, como empréstimo, cartão de crédito, é muito grande. Porque o Nubank cresceu muito, são mais de 25 milhões de clientes na base. Então, isso faz com que o Nubank tenha uma provisão também a longo prazo, que são os PDDs, provisão de devedores duvidosos. Então, está aí para vocês a nota que foi dada pela imprensa, e nós trazemos aqui para vocês esta informação em primeiríssima mão, mas eu quero deixar claro para vocês, não é preocupante você manter dinheiro na Nuconta, como eu já falei para vocês. Manter o dinheiro investido no Nubank, vocês têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil reais por CPF, até quatro instituições financeiras, no valor total de até 1 milhão de reais. Ou seja, se você tem aí 1 milhão espalhado em quatro instituições financeiras, 250 para o Nubank, 250 para o Banco X, para o Y, para o Z, você teria a garantia do FGC. Você teria, então, 250 mil em cada instituição, que o total daria 1 milhão, que estaria garantido, então, pelo FGC. Então, pode ficar tranquilo referente ao dinheiro investido no Nubank. Pode ficar tranquilo referente ao cartão de crédito que eu estou usando no Nubank. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, com o Nubank, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.